E nós vamos estudar hoje a Bíblia, esse tema aqui dos dois sábados. Vocês sabiam que tem dois sábados na Bíblia? Sabia? Não. Sabia não. Os dois sábados da Bíblia. É interessante, a primeira passagem que a gente vai abrir aí, Êxodo 20, é a passagem central que se refere ao sábado. Êxodo 20, verso 8. Os dois sábados da Bíblia. Êxodo 20, verso 8, diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, não é isso? Exatamente como está aqui, não é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Logo depois ele diz assim, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro, dá tuas portas para dentro, não é assim? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Mas no sétimo dia descansou de toda a sua obra, como o Criador fizeram. Você pode observar que todos os mandamentos aí, esse capítulo 20 de Êxodo, é os dez mandamentos. O primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Aí o segundo diz, não fará em mais de escultura. Aí o terceiro diz, não tomar o nome de Deus em vão. Aí o quarto diz, lembra-te do dia de sábado. Aí o quinto diz, honra pai e mãe. Aí logo depois vem a nova sequência de nãos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. E tem aí também, é exatamente aí, encerra os dez mandamentos. Então, dos dez mandamentos, o único que começa com a palavra lembra-te é o quê? É o sábado. Por que ele começa com lembra-te? Porque ele poderia ter dito assim, não viole o sábado, não era assim? Aí ele botou, lembra-te do dia de sábado. Por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é que a gente só pode lembrar de uma coisa que já existia. Eu chego para vocês, Patrícia, tu lembra daqueles cem reais que tu me prometeu? Não tem como você lembrar porque você não me prometeu esses cem reais. Quando Deus disse assim, lembra-te do dia de sábado, ele estava dizendo que as pessoas deveriam lembrar de quê? De quando foi dado o sábado. Quando foi dado o sábado? Na criação. Ele disse, lembra-te que eu criei o mundo em seis dias e descansei no setembro. Lembre que ali foi dado o sábado. E o segundo aspecto da lembrança é, lembra-te que é para que as pessoas não esqueçam quando? No futuro. Aí eu fico impressionado, sabe por quê? É porque você observa dos dez mandamentos, o único que começa com lembra-te é o quê? É o sábado. E o único que as pessoas esquecem é o quê? É o sábado. As pessoas dizem, não, o sábado é do Velho Testamento, tem que ser esquecido. Só que a palavra de Deus é tão profunda que ela já sabia disso. Deus já sabia disso. Ele diz, olha, lembra-te que é uma coisa que, se eu digo para você lembrar de água, é uma coisa para você não esquecer. E nós vamos analisar essa questão, irmãos, hoje que ela é interessante. Para falar a verdade, não existe apenas dois sábados na Bíblia, existem quatro, como vocês podem ver aqui. O primeiro é o sábado da criação, que é o sábado semanal, o sétimo dia da semana. O segundo é o sábado cerimonial, que eram as festas. Por exemplo, a festa da Páscoa era um sábado. A festa dos tabernáculos era um sábado. O dia da expiação também era sábado. Às vezes caía na quinta-feira, às vezes caía no domingo, entendeu? Mas como era uma festa especial, então era chamado sábado. Sabe o que significa a palavra sábado? É shabat, que é descanso, significa cessar. Cessar, cessar com o trabalho, descansar. Então, esses dias de festas, Páscoa, festa dos tabernáculos, festa do dia da expiação, não a festa, mas o dia da expiação, eles eram chamados sábados. Existia também um terceiro tipo de sábado, que era o sábado anual. Que era um sábado que ocorria a cada sete anos, e não era um dia de sábado, mas sim um ano sabático. Era um ano em que a terra deveria descansar. Foi uma ordenança que Deus deu a Moisés também. Que a cada seis anos, o sete anos seria de descanso para a terra. Para deixar a terra sem cultivar, entendeu? Para que ela descansasse. Existia esse sábado. Para que fosse dado aos pobres o que a terra produzisse naquele ano. E existia um outro sábado, que era chamado sábado do jubileu. Que era depois de sete ciclos de sete anos. Entendeu? A cada sete ciclos de sete anos, havia o ano do jubileu, que também era o ano aceitável do Senhor. O ano da remissão. Esse ano também era sábado. Havia coincidências, por exemplo, em que no dia da morte de Cristo, a Páscoa caiu exatamente em que dia? No sábado. Caiu exatamente no sábado, a Páscoa. Aí os judeus disseram, olha, para que o corpo de Cristo não fique pendurado durante o sábado, tira ele, quebra as pernas dele para que ele morra logo antes do sábado, para não ficar pendurado no sábado. Porque ele não podia ficar nada contaminando o sábado com aquelas cenas das crucifixões. Eles foram lá quebrar as pernas dos ladrões. Quando foram quebrar as pernas de Cristo, Cristo já estava morto. Não precisaram quebrar. Tiraram exatamente no pôr do sol da sexta-feira para não transgredir o sábado. E aquele sábado era, tem um versículo na Bíblia que diz assim, Aquele sábado era grande. Por que ele era grande? Porque além dele ser o século de dia da semana, ele era exatamente a data em que caía Páscoa. Que era também esse segundo sábado aqui. Aqui nós podemos identificar aqui quatro tipos de sábados que a Bíblia nos apresenta. O primeiro sábado semanal, ele foi instituído no Éden e ele foi dado para quem? Para toda a humanidade. Esses outros três sábados aqui, eles foram instituídos aonde? Em Israel. E para quem? Apenas para os judeus. Está entendendo? Dos quatro tipos de sábado, apenas o primeiro, que é o sábado semanal, foi dado para quem? Para nós. Para toda a humanidade. Os outros sábados, cerimoniais, anuais e o sábado do jubileu, foi dado apenas para os judeus. E se os judeus vivessem num sistema teocrático. Que hoje não existe esse sistema teocrático lá em Israel. Existe o sistema de ministros lá, um ministro que governa Israel. Então, o que eu quero enfatizar aqui para vocês, é que o único sábado que nos diz respeito é o sábado semanal, porque ele foi dado a toda a humanidade. Entendeu? Mesmo para esse sábado semanal, existem duas abordagens diferentes na Bíblia. Esse sábado, que é hoje, a Bíblia fala dele de duas formas. E é exatamente o título dessa mensagem aqui, os dois sábados da Bíblia, porque é enfatizando as duas visões acerca do sábado. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. As duas visões, as duas abordagens do sábado na Bíblia. Existe uma abordagem do sábado de Deus, existe uma abordagem do sábado legalista. O sábado de Deus é o quê? Descanso. O sábado legalista é fardo. O sábado de Deus é refrigério. O sábado legalista é dívida. O sábado de Deus é cura. O sábado legalista é morte. Contrário. O sábado de Deus é graça. E o sábado legalista é obrigação. O sábado de Deus é bênção. E o sábado legalista é maldição. E eu vou passar aqui alguns slides que tem alguns versículos bíblicos. Não vai dar tempo de todos abrir, porque são muitos versículos, não vai ter que sair daqui duas horas da tarde. Então, eu vou simplesmente citar os versículos e vocês confiram. Eu vou estar colocando no YouTube mais tarde essa mensagem. Você pode conferir novamente lá. O sábado de Deus surgiu aonde? No Jardim do Éden. Mas como surgiu o sábado legalista? O sábado que é uma obrigação. Uma vez um indivíduo chegou para mim e falou exatamente isso. Eu estava de serviço, ele chegou para mim e disse, olha, Deus nos libertou desse fardo do Velho Testamento, dessa obrigação. Porque isso daí é uma coisa que Cristo veio para nos libertar. E eu fiquei pensando nas palavras dele, porque a visão que ele tinha em mente era exatamente desse sábado que eu vou falar para vocês aqui, que é o sábado legalista. E o sábado que a Bíblia apresenta é diferente dele. O sábado legalista surgiu devido aos dois extremos na adoração de Israel. Quais são os dois extremos? Frieza e fanatismo. Esses são dois extremos. Uma pessoa é totalmente fria, relaxada, totalmente indiferente com Deus. E o outro oposto é o quê? A pessoa é tão fanática, tão fanática que ela leva as coisas ao pé da letra. Então, devido a esses dois extremos, surgiu o que sábado? Sábado legalista. Entendeu? Vamos entender. Alguns dos filhos de Israel, eles foram colher o maná no dia de sábado, desrespeitando a ordem de Deus. Ou seja, lá em Êxodo 16, Deus disse a Moisés que ia mandar o maná. E disse que o povo deveria sair e colher o maná a cada manhã. Mas na sexta-feira deveria fazer o quê? Colher o maná em dobro. Por quê? Porque ele disse, no sábado não vou mandar o maná. Vocês têm que colher o maná na sexta, porque no sábado não vou mandar. E por que não vai mandar isso? Porque o sábado deve ser respeitado, é um dia de descanso. Que eu quero que vocês me obedeçam nesse sentido. As pessoas obedeceram? Não, eles foram lá no sábado procurar o maná e não acharam. É interessante, irmãos, olha, preste atenção. É interessante que o maná, quando você guardava de um dia para o outro, o que era que acontecia com ele? Apodrecia e criava o que a gente chama aqui, tapuru. Se você guardasse de um dia para o outro, no outro dia estava assim. Porque todo dia tinha que pegar de manhã. Mas na sexta-feira guardava para o sábado e não apodrecia. E por quê? Porque era a proposta de Deus que o povo de Deus respeitasse o sábado. Seis dias escolhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Mas o povo não obedeceu. Eu pergunto a vocês. Foi a única vez em que o povo de Israel não obedeceu o sábado que Deus deu? Veja bem o que está escrito aqui no profeta Ezequiel. Esse profeta Ezequiel, ele viveu depois que o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. E o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia exatamente porque desrespeitou as leis de Deus. Entre essas leis estava o sábado. Aí veja o que Ezequiel falou do povo. Ele disse, olha, a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindos vão viver a por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. É interessante essa passagem, irmãos, porque ela fala que isso daí ocorreu aonde? No deserto. Observe que o período que Israel passou no deserto foi o período antes de ele entrar na terra prometida. E a gente pensa, não, mas ali eles obedeciam a Deus. Não, aí o profeta Ezequiel está falando que eles não respeitavam o sábado ali. Inclusive tem um episódio lá, Damiana, que ele... Tem um episódio lá que ele pegaram um homem carregando lenha no dia do sábado e Deus mandou matar aquele homem. Mas aqui o profeta Ezequiel deixa claro que o povo, como um todo, não respeitava, profanavam grandemente o sábado. O povo de Israel no deserto. Agora veja só outra citação aqui. Um dos motivos pelos quais Israel foi destruído como nação foi a frieza na guarda do sábado. Viu o que eu falei para vocês? Os dois extremos. Quando Deus pediu que eles guardassem o sábado, eles foram frios. Não ligaram para aquele mandamento. Não guardaram, não se importaram. E um dos motivos pelos quais ele foi destruído como nação, exatamente porque não respeitava o sábado. Nos dias de Neemias, após o cativeiro babilônico, que os israelitas já estavam voltando para Jerusalém, os israelitas estavam fazendo comércio no sábado na porta de Jerusalém. Eles faziam uma feira, igual a feira que tem aqui, que é a feira maior que tem no sábado, não é aqui? Pronto, eles faziam na porta de Jerusalém, no sábado. Neemias quando viu aquilo, ele chamou os líderes e disse, olha, vocês não podem fazer isso. Olha o que Neemias diz. Eu contendi com os nobres de Judá. Ele disse, quem mal é este que fazeis? Profanando o dia de sábado. Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Observe bem, irmãos. Aqui, como mostra, o sábado era um mandamento que o povo de Israel não guardava. Nem durante o período que estava no deserto, exatamente por isso eles foram mandados para o cativeiro de Babilônia. E quando voltaram do cativeiro de Babilônia, ainda não estavam respeitando o sábado. Diz que Neemias mandou uma guarda fechar o portão e disse, olha, aqui não se vende e não se faz mais comércio no dia de sábado. Aí disse que os vendedores vieram, que eles vinham de outra cidade, né? Vieram ainda uma ou duas ou três vezes. Aí Neemias chegou, se vocês virem aqui, sabem que eu vou cobrir tudo. Aí foi que eles não voltaram mais. Mas Neemias falou desse jeito. Se vai tudo para a P aqui e vier vender coisa em dia de sábado aqui, na porta de Jerusalém. Aí eles foram embora, vieram dois, vieram mais. Pronto, aí a partir daí, irmãos, veja bem. Antes do cativeiro, Jeremias, que foi um profeta que pediu ao povo que se arrependesse, que se voltasse para Deus, para que não fossem para o cativeiro, entendeu? Foi o que ele falou para o povo, olha. Não carregueis o quê? Cargas no dia de sábado, nem entrovisais pelas portas de Jerusalém. Não tireis carga da vossa casa no dia de sábado. E nem faça obra alguma, antes santificar o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Por que que Jeremias falou isso para o povo? Porque era exatamente o contrário que o povo estava fazendo, entendeu? Chegava o dia de sábado em Jerusalém, estava o povo trazendo carga de coisa. Vendendo coisa, trabalhando e carregando carga. Uma coisa que era contra a lei de Deus, que Deus disse, vocês devem descansar no dia de sábado. Aí Jeremias, olha, isso foi antes do cativeiro. Se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão perder. Mas, obedeça a Deus, que Deus não vai... Olha, veja bem, a continuação desse versículo, como é interessante. Mas, não atenderam. Não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a serviço, a cabeça dura. Para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Aí diz, olha, se vocês me ouvirem, se deveres me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificados o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, Então, pelas portas dessa cidade de Jerusalém, entrarão o quê? Reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros, montado em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre o quê? Habitado. As pessoas estavam violando o sábado em Jerusalém. Jeremias disse, olha, não façam isso. Se vocês obedecerem o sábado, essa cidade sempre vai ter rei. Sempre vai ter prosperidade, sempre será habitada. O povo obedeceu? Não. Não atenderam a voz de Jeremias. Jeremias, a cidade de Jerusalém, foi destruída, queimada. Pegaram o rei de Jerusalém, o rei de Israel, o rei de Judá. Arrancaram os dois olhos dele. Só que antes de arrancar os olhos dele, mataram os quatro filhos na presença dele. Depois arrancaram os olhos dele. Colocaram um gancho no nariz dele, que nem colocando um porco, e saíram puxando até a Babilônia. Chegaram lá, prenderam. Por que aconteceu isso com eles? Porque eles não atenderam o apelo do profeta, para respeitar as leis de Deus. Irmãos, depois do cativeiro babilônico, veja bem, o quadro o quê? Se inverteu. Os israelitas passaram a ser extremamente zelosos com o quê? Por quê? Foram de um extremo ao outro. Da frieza e desleixo para o quê? Para o fanatismo farisaico dos dias de Cristo. Esdras foi um grande homem responsável por uma reforma em Jerusalém. Junto com Neemias, eles fizeram com que o povo aprendessem a lei e começasse a praticar a lei. E o que aconteceu? Isso é bom ou ruim? É bom obedecer a lei, a Torá, que é os cinco livros de Moisés e o Pentateuco. É bom, mas só que o povo começou o quê? Aí para o extremo, entendeu? Não era somente obedecer a lei, era ser extremamente exagerado na lei. E aí eles foram de um... Entendeu? Eu vi uma frase de uma vez que diz assim, o inimigo ele é deixeito. Quando o inimigo ele não pode lhe prender, ele não lhe solta, ele faz o quê? Quando ele não pode lhe prender, ele não lhe solta, ele lhe empurra. Entendeu? Quando ele não pode lhe prender, ele lhe empurra. Aí você, de uma ponta da história, vai para a outra. Que é exatamente... O inimigo, você está fazendo a vontade dele, ele lhe empurra. Ele lhe prende. Mas quando você deseja se libertar dele, ele não lhe solta, para você ficar livre. Ele lhe empurra para o outro lado, então você vai de um extremo a outro. É o que aconteceu com o povo judeu. Eles estavam totalmente desleixados com a lei de Deus. O inimigo, então, jogou eles para o outro lado. E eles passaram a ser extremamente fanáticos com a lei de Moisés. Com boa intenção, veja bem, com boa intenção de não mais transgredir, eles criaram o quê? Tradições adicionais ao quê? Ao mandamento do sábado. Quando Cristo veio à terra, ele encontrou os líderes judaicos, obrigando as pessoas a servirem o sábado. Jesus falou, disse, olha, vocês atam fardos pesados nos ombros das pessoas. Vocês mesmo não levam. Aí querem que as pessoas levem. Agora que eu quero entrar no ponto central dessa mensagem, para que vocês entendam bem, em que sentido o sábado aparece na Bíblia. Como eu estou mostrando aqui, os dois sábados que existem na Bíblia. O primeiro sábado é o sábado de Deus. E o segundo sábado é exatamente esse sábado que surgiu do legalismo judaico. O Evangelho, olha, veja bem, o Evangelho, o Novo Testamento, registra que Jesus fez quantos milagres no sábado? Sete milagres no dia de sábado. Quais foram os milagres? A mulher encurvada, quer dizer, que uma mulher estava encurvada assim, chegou na igreja toda torta, Jesus chegou, endireitou ela. Os líderes judeus disseram assim, esse homem não pode fazer isso. Aí reclamou com a mulher. Tem seis dias para vocês virem ser curado e vocês vêm no sábado. Reclamou com a mulher. Aí Jesus repreendeu eles, disse, olha, não moleste essa mulher, porque essa mulher estava aprisionada nas mãos do inimigo há 18 anos. E ela também é filha de Abraão, Jesus disse assim, né? E curou ela no dia de sábado. Muitos evangélicos hoje dizem, está vendo aí? Jesus curou a mulher no dia de sábado, então o sábado não é para ser guardado. Mas vocês vão entender bem aqui o que eu estou querendo falar aqui. O que Jesus estava transgredindo ali não era o sábado. Era o sábado legalista que os judeus tinham criado por causa do quê? Do seu fanatismo. Os judeus, eles começaram a guardar o sábado e começaram a criar tradições em cima do sábado. E quando Jesus chegou, pegou os judeus vivendo essas tradições, e essas tradições, elas iam de confronto com a lei de Deus. Jesus mesmo falou isso. Ele disse, vocês anulam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Outra pessoa que Jesus curou no sábado, o cego de nascença. Curou o cego de nascença, aí os judeus disseram assim, eu achei que você foi curado, e disse, foi. Mas quem lhe curou? Ele disse, foi Jesus. Aí os judeus disseram, pois esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Curando gente no dia de sábado. Outra pessoa que Jesus curou, foi um endemoniado. O quarto milagre no sábado foi a sogra de Pedro que Jesus curou. O quinto foi o homem da mão ressequida, está registrado em Marcos. O sexto foi o hidrópico, era um homem que era todo inchado, porque ele tinha retenção de líquidos, todo inchado. Jesus curou ele também no dia de sábado. E o sétimo foi o paralítico de Bethesda. Jesus chegou em Bethesda, tinha um tanque, e nesse tanque disse que acreditava-se que a água se movia por intermédio de forças angelicais. E havia uma superstição entre eles, que quando a água se movesse, o primeiro que entrava na água era curado. Imagina aí o alvoroço, irmãos, quando a água mexia e diz que era aquela multidão de gente pulando desse tanque. E Jesus encontrou então um homem ali no dia de sábado, e diz que a vontade de Jesus, irmãos, era curar todas as pessoas que haviam ali na rodada daquele tanque, porque eram muitas pessoas doentes. Por que Jesus não fez aquilo? Porque se Jesus tivesse curado todo mundo, eles teriam matado Jesus antes do tempo. Porque os fariseus tinham um exagero excessivo em relação ao sábado. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não pode. Enchia o sábado de obrigações. E Jesus só pôde curar quem? Apenas um homem, que foi o paralítico de Bethesda. Aqui diz, olha, de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se ele curaria esse homem no dia de sábado na igreja. E Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então ele perguntou, é lixo do sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la. Mas eles ficaram o quê? Em silêncio. Jesus estava na sinagoga, entrou um homem doento com a mão ressequida. Aí disse que os judeus ficaram observando para saber se Jesus ia curar o homem na igreja no sábado, para que eles pudessem o quê? Acusar a Cristo. E acusar a Cristo de que crime? De transgredir o sábado, cuja pena seria o quê? Teria que matar a Cristo. Logo depois nessa história aí, logo depois nessa história aí, você vai ver, observa que depois que eles saíram daí, eles foram planejar como matarem o Jesus. Aí você percebe a profundidade da pergunta de Jesus. Porque Jesus chamou o homem para o meio, aí disse, o que é permitido fazer no sábado? É curar ou matar. Quando Jesus perguntou isso, ele estava fazendo uma indireta para quem? Para eles. Porque quem era que estava planejando matar? Eles. Aí eu pergunto a vocês ali, algumas pessoas dizem que não, mas quem era a única pessoa que estava aguardando o sábado ali naquela sinagoga? Era Jesus. Porque Jesus estava fazendo a obra que Deus mandou fazer, que era de curar. ele disse que o sábado era o dia de fazer o bem. Ele estava curando um homem no dia de sábado, ele estava fazendo a obra de Deus. E aí as pessoas dizem, não, os judeus guardavam o sábado. Não, eles não estavam guardando o sábado. Eles estavam guardando as tradições deles. E no dia de sábado, eles estavam fazendo planos para matar um homem. Como é que a pessoa pode guardar o sábado planejando matar alguém? Me diga. É uma coisa completamente sem lógica. Eu quero que você não perca o raciocínio que eu vou concluir já aqui. Olha, diversas vezes Jesus confrontou os fariseus com o verdadeiro significado do sábado, como dia de cura, dia de fazer o bem. Note que todos os debates que Cristo teve com eles diziam a respeito à forma de se guardar o sábado e não a validade do sábado em si. Então, teve aquela hora lá que os discípulos de Jesus iam passando na seara e se colheram espigas, e iam desbulhando e comendo. Aí disse que os fariseus acharam ruim e disseram, olha, por que o mestre de vocês faz o que não é permitido no dia de sábado? Aí Jesus disse, se vocês também não percebem o que fez Davi quando está no templo e comeu os pães da preposição, os pães que ele não é permitido comer, por esse diálogo de Cristo com os judeus, você vê claramente que o problema ali não era a transversão do sábado, era o que podia e o que não podia fazer no sábado. Os judeus eram estritamente zelosos com as tradições de coisas que não podiam, e entre essas coisas estava comer, tirar um negócio da coisa e comer. Onde era que estava na Bíblia essa lei que proibia a pessoa de comer no sábado? Me diga. Não tinha essa lei na Bíblia. Foi uma tradição que eles inventaram, entendeu? As pessoas às vezes lêem a Bíblia e dizem, olha, está vendo aqui, hoje os judeus estão dizendo que Jesus transgrediu o sábado. Não. Você precisa entender o assunto profundamente para compreender que o que Jesus transgrediu foram as tradições fanáticas que os judeus haviam criado sobre o sábado. Olha, as regras farisaicas, preste atenção nisso aqui que isso é interessante. As regras farisaicas acerca do sábado eram baseadas na tradição e não na Bíblia. Eles haviam criado leis menores específicas. Aqui está uma lista de sete coisas que não era permitido fazer no dia de sábado. Você não podia cavar, você não podia colher, você não podia carregar, não podia comer, não podia andar, não podia regar, não podia vender. Comer aqui é no sentido de certas coisas, entendeu? Por exemplo, você não podia preparar comida para comer no dia de sábado. Porque você tem que deixar a comida preparada. Naquela época, a comida era extremamente trabalhosa, né? para fazer, tinha que pegar lenha e acender o fogo ali. Aí, aqui, olha, essas leis eram leis que tinham na Bíblia, que não podia fazer no dia de sábado. Mas o que foi que os judeus fizeram? Eles criaram leis menores específicas. Porque aqui tem dizendo assim, não pode cavar no dia de sábado. Mas aí eles começaram a pensar, o que é cavar? O que é cavar? Cavar, cavar, e aí eles começaram a perceber que tinham judeus, eles costumavam usar sandálias, sandálias com pregos. E o que é que acontece? Eles iam andando com essa sandália com pregos na terra e os pregos faziam o quê? Cavar. Aí eles criaram a sandália do sábado, que era sem prego. Entendeu? Porque se eles fossem usar aquela sandália com pregos no sábado, ia transgredir o sábado porque ia cavar. Tem lógica isso daí? Ah, pois isso daí está na tradição judaica. Outra tradição, colher, não podia colher. Isso daí realmente você não poderia sair no dia de sábado para fazer colheita. E foi por isso que eles acusaram os discípulos de Jesus, porque eles estavam colhendo o trigo ali para comer, né? Só que aquilo ali era permitido na Bíblia, no livro de Deuteronômio, que se você passasse na seara, na vinha do seu amigo, você poderia colher o suficiente para comer. Você não poderia colocar o quê? Na bolsa. Você não poderia encher a sua bolsa para lá. Você poderia tirar para comer. Era permitido na Bíblia. Mas como eles tinham criado leis específicas para o sábado, ele dizia que aquilo não podia o que eles estavam colhendo. O que Jesus e os discípulos estavam transmitindo ali não era o sábado, era a tradição dos judeus. Ele disse, olha, você mulher, está ali, não olhe no espelho no dia de sábado, porque você pode ser tentado arrancar um fio branco de cabelo. Tem mulher que tem o costume, fica olhando no espelho e aí tem um fio branco de cabelo e vai arrancar. Se ela fizesse isso, ela estaria transmitindo o sábado. Por quê? Estava colhendo. Arrancando, colhendo. Quer dizer, a escola rabínica, duas escolas, tinha Xamai e Rileu. Aí Xamai, Xamai, ele era rigoroso e Rileu, ele era liberal. Ou era o contrário, não sei bem qual era dos dois. Mas existia uma escola rabínica que era restrita, rigorosa. Existia uma que era mais liberal. é a que é regar, por exemplo. Ele dizia assim, se você no dia de sábado está indo à sinagoga, você pode cuspir na calçada, não pode cuspir na terra. Por quê? Porque vai regar a terra. Aí essa daqui, carregar coisas no dia de sábado. Eles chegaram à conclusão que você poderia carregar um pão, que é o suficiente para você comer. Mas se você carregasse dois, estaria transgredindo o sábado. Mas você não poderia carregar um lenço se ele estivesse solto, se ele estivesse costurado a sua roupa, você poderia carregar. Está entendendo bem o que foi que os judeus fizeram com o sábado? Foi isso que eles fizeram. Os judeus fizeram isso. Isso daí, irmãos, eles colocaram, na época de Jesus, não havia o livro. Mas depois que Jesus morreu, lá por volta do ano 100, do ano 300, 400, eles colocaram todas as tradições em um livro chamado Talmud. Se você pesquisar na internet, inclusive vou colocar nesse vídeo aqui, eu vou colocar um link onde explica um pouco sobre o Talmud, que são essas tradições que os judeus criaram. E você só podia andar 950 metros no dia de sábado. Eles fizeram a conta que era a distância de um acampamento, de uma tenda a outra do acampamento que havia em Israel. Era a distância de cerca de 900 a 1000 metros. Aí eles diziam, pronto, você não pode sair do acampamento, então o máximo que você pode andar no dia de sábado é 950 metros. Inclusive, no livro de Atos, fala que a distância que os discípulos seguiram para ver a ascensão de Jesus foi exatamente a distância de um sábado. Que era a distância que o judeu podia andar no dia de sábado. Não podia andar mais do que aquilo. Você sai daqui para a Teixeira e está atrás no sábado. Você pode sair 950 metros. Foram conclusões que eles tiraram de estudar a Bíblia, entendeu? E de criar leis além das que Deus tinha dado no sábado. As tradições judaicas na época de Cristo existiam em forma de dogmas, mas depois foram escritas no Talmud que eu falei para vocês. O Talmud está dividido em duas partes, que é Mishnah e Gemara. E essas tradições elas invalidavam a lei de Deus. Quando Jesus combate os discípulos em relação à transgressão da lei do sábado, ele não estava combatendo o sábado, ele estava combatendo as tradições judaicas. Aqui está exposto, irmãos, diante de vocês os dois sábados. O sábado de Cristo e o sábado legalista judaico. Os judeus foram de um extremo ao outro ao longo do tempo. Por isso Deus os rejeitou como nação. instituiu o quê? A igreja cristã e os apóstolos. Os judeus foram os agentes usados por Satanás para matar a Cristo. Eles nunca guardaram a lei e isso é constatado na própria Bíblia. O Estevão foi quem falou isso. Estevão, antes de ser morto, pelo judeu, ele disse, homens de dura serviço, eu falei para vocês que serviço é cabeça, homens de cabeça dura, ele estava dizendo. Ele estava falando com quem? Com os judeus. São homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistís ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não o quê? E não a guardastes. Os judeus, os fariseus, eles tinham uma autoestima deles próprios, como se eles guardassem a lei. Mas veja bem o que Estevão falou aqui. Vocês receberam a lei de Deus, mas vocês não o quê? Não guardam. Foi a mesma coisa que Jesus falou. Jesus disse, olha, vocês dizem que cega Moisés, mas por que vocês querem me matar? Porque Moisés nunca mandou me matar. Os judeus, os religiosos, os evangélicos de hoje, eles dizem que os judeus guardavam a lei, mas eles estão equivocados. A própria Bíblia mostra que os judeus não obedeciam a Deus. Eles estavam num extremo da frieza e foram para o outro do fanatismo. Nenhum dos dois extremos está alinhado com a lei de Deus, como ela deve ser guardada. Quando os evangélicos de hoje dizem que Jesus não guardava o sábado, estão dando apoio à ideia farisaica legalista. Ou seja, estão dizendo que os líderes judaicos estavam certos e Jesus estava errado. Aqui é o ponto central dessa mensagem que você deve estar atento. Muitas pessoas evangélicas vão chegar e dizer que o sábado foi transgredido por Jesus, que o sábado é do Velho Testamento, que o sábado é uma obrigação, que o sábado... Muitos evangélicos vão usar essa linguagem, entendeu? Mas quando eles vão usar essa linguagem, eles vão estar associando a que sábado? Ao sábado que os judeus criaram nas suas tradições, e não ao sábado da Bíblia. Eles estão dizendo, por exemplo, que Jesus curava as pessoas ali, e Jesus estava errado e os judeus estavam certos. Quer dizer, é uma coisa completamente sem lógica. Quando os evangélicos hoje dizem que o sábado é um fardo, que é uma obrigação do Antigo Testamento, da qual Cristo nos libertou, eles estão, na verdade, defendendo a visão legalista do sábado. Muitos fazem isso o quê? Inconscientemente. A pessoa chega para mim e diz, olha, você está no Velho Testamento, você está vivendo no tempo da lei, você está vivendo uma obrigação que Cristo nos libertou. Isso daí, irmãos, se refere ao sábado que os judeus criaram, e não ao sábado da Bíblia. O sábado da Bíblia, irmãos, ele é exatamente o contrário do que eu mostrei para vocês, ele é uma benção, ele é um descanso. Imagina aí uma coisa que é uma benção na sua vida. Por exemplo, a sua casa, o seu carro, é uma benção na sua vida, não é? Aí, de repente, eu chego para vocês, olha, Damiana, você foi abençoada por Deus, ganhou um carro, mas Cristo veio para a libertada desse fato que é seu carro. Eu vou levar ele para mim. Você ia deixar? Você agora vai ficar a pé. É exatamente isso. Não tem lógica. O sábado de Deus, ele é uma benção. Como é que Cristo vai nos libertar de algo que é uma benção? Que ele criou para o nosso bem. Ele mesmo falou assim, ele disse, olha, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ali, irmãos, está a responder as perguntas, porque as pessoas dizem que o sábado é só para judeus, né? E Jesus responde, ele diz, não, o sábado foi feito por causa do homem. Se fosse só para o judeu, ele teria dito assim, porque o sábado foi feito por causa do judeu. Mas quando ele diz assim que foi feito por causa do homem, inclui eu e você e todas as pessoas que vivem sobre a terra. A humanidade como um todo. Até mesmo que quando Deus criou o sábado, ele criou no jardim do Éden e ali só havia Adão e Eva, não havia judeu. Judeus ainda iam surgir centenas e centenas de anos depois, milhares de anos depois. O sábado, como apresentado pelos líderes judaicos da época de Cristo, realmente ele era um fardo. Mas o verdadeiro sábado ensinado por Cristo, ele é o dia de bênção, é um dia de cura, um presente de Deus para o mundo. Esse é o sábado que nós ensinamos, entendeu? É o sábado que a nossa igreja prega, que é a bênção que Deus criou e deu para o ser humano. Você pode observar lá em Gênesis 2, Deus diz assim, Deus descansou no dia de sábado, não diz assim? Aí diz que Deus abençoou o dia de sábado, aí depois diz assim, e Deus santificou o dia de sábado. Você chega na sua casa e tem uma coisa que você abençoa, você santifica, aí de repente você, não, isso aqui não presta mais para nada. Tem lógica isso? Não tem lógica. Se é uma coisa abençoada, se é uma coisa santificada, então é uma coisa que permanece. É interessante, é interessante todas as pessoas compreenderem a maneira certa de enxergar essas coisas aqui. A grande maioria das pessoas hoje no mundo religioso, ele enxerga apenas o sábado do legalismo judaico e por isso rejeitam. Se não, isso Cristo nos libertou disso. Deus nos chama hoje a reparar essa brecha, a viver e é ensinar o sábado como um descanso de Deus para nós. Como uma bênção de Deus para nós. As pessoas dizem que o sábado é legalismo, mas na verdade o sábado é exatamente o contrário. O sábado é graça. Deus criou Adão no sexto dia, né? Aí diz que logo depois era o sétimo dia, Adão tinha que fazer o quê? Descansar. Ele criou no sexto dia, isso é o quê? Isso é legalismo ou é graça? É graça. Você chega em determinado momento e Deus diz assim, você não vai trabalhar, vai descansar. Isso é graça. Onde é que isso é legalismo? Aqui em Isaías 58, 13 e 14 tem o versículo-chave da mensagem de hoje onde Deus apresenta ali uma bênção para todo aquele que segue e obedece o sábado de Deus. O sábado de Deus da Bíblia. Ele diz assim, Se desviaras, eu pego de profanar o sábado de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, aí ele diz a bênção, te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque é a boca do Senhor o disso. Irmãos, essa é uma das mais maravilhosas, uma das mais maravilhosas promessas do livro de Isaías para aquelas pessoas que seguem que levam a sério a palavra de Deus. Ele manda, ele especifica três coisas, aí, ele diz, você não deve, você não deve profanar o sábado, de que forma o sábado é profanado? É quando você segue o seu próprio caminho, quando você faz a sua própria vontade e quando você fala palavras vãs. Então, ele diz, no dia de sábado, você evite seguir o seu próprio caminho, evite fazer a sua própria vontade e evite dizer palavras vãs. Ao você fazer isso, aí ele diz, reserva-se uma benção. Você vai aprender a se alegrar em Deus. Muitas pessoas vivem, irmãos, no ateísmo. Muitas pessoas na própria igreja, elas vivem revoltadas com Deus. Elas não sabem o que é se deleitar no Senhor. Aí ele diz, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. O que significa isso, cavalgar sobre os altos da terra? Será que é você pegar e pegar, o Papai Noel vai passando e você pega uma carona com ele e vai, nos treinou a ler, cavalgando? Cavalgar sobre os altos da terra, irmãos, é exatamente o contrário daquelas que as pessoas muitas dizem. Muitas pessoas dizem assim, a minha vida está tão ruim que eu cheguei ao fundo do poço. Cavalgar sobre os altos da terra é o oposto do fundo do poço. Entendeu? Se a sua vida não presta a tal ponto que você se encontra nessa situação, então quando você obedece a Deus em relação ao sábado, Deus vai fazer o oposto com a sua vida. Ele levantar e colocar em uma posição inversa da que você se encontra. Aí ele diz assim, eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Você sabe qual é a herança de Jacó? Qual é a herança de Jacó? A herança de Jacó é a terra inteira. Você ia gostar dessa herança aí? A terra inteira Deus ofereceu como herança a Jacó. Ele disse, olha aqui e vai ser tudo seu. Aí ele disse, e Deus também vai passar isso para você. Amém? Aqui nós concluímos essa mensagem sobre os dois sábados da Bíblia. Enfatizamos aqui o sábado que a Bíblia apresenta, o sábado que os judeus criaram, que o fanatismo farisaico criou. E nós vimos aqui que eles não são a mesma coisa. São dois sábados distintos e que nós que estudamos a Bíblia precisamos saber identificar eles e precisamos seguir o sábado que Deus nos deu. Amém? Aqui eu concluo essa mensagem que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Amém.